Estamos aqui no IRT da Alex para entrevistar o gente fina do Angelo Bil. Bil, boa tarde. Quantos anos, Bil? Cinquenta. Cinquentinha? Você tá bem, rapaz. É quinze de outubro. Quinze de outubro? Porra, eu sou mais velho que você, cara. Diz uma coisa, aprendeu xadês com quantos anos? Aprendi xadês com dez anos, na escola. Na escola? Você é carioca? Sou carioca da Gemma, nasci no Rio de Janeiro. Mas não é flamenguista, pelo menos? Flamenguista de coração. Puxa, vida. Tá certo. E sempre jogou torneio ou não? Sempre joguei torneio, mas em 89, eu tenho uma parada de 12 anos. Ah, foi trabalhar. Trabalhar, estudar, fazer concurso. Hoje você trabalha onde? Trabalho na Receita Federal. Na Receita Federal. Tá joia. E indica dois livros pra nós de xadês que você gostou. Casparol e Carcova. Qualquer livro deles é o suficiente? Qualquer livro excelente é o de finais de Carcova. Ah, meus melhores finais. Meus melhores finais. Tá joia. Bill, foi um prazer. Espero te encontrar em vários torneios. Ah, e uma pergunta importante. Você almeja subir de rente? Vai jogar mais torneios? Vou jogar mais torneios, mas hoje só por prazer. Só por prazer. Tá joia. Foi um prazer. Valeu, joia. Sucesso, Bill. Parabéns.